Voltamos então a Uberaba a falar com o Daniel. Daniel, para encerrar o Bom Dia Produtor, o que você traz para a gente? Elane, bom dia a você. Uma ótima sequência de quarta-feira para você, para o Antônio. Trago essa imagem maravilhosa que está aqui atrás de mim, que as nossas câmeras vão mostrar, que é realmente algo que leva o Parque Fernando Costa, a pista Torres Homem Rodrigues da Cunha, para o televisor de quem não pode estar aqui no Triângulo Mineiro, acompanhando esta, que é a 83ª edição da Copa do Mundo, o lugar do zebuíno, que é a Expo Zebu. O maior encontro das raças zebuínas. Neste momento, temos na pista, como você pode ver aí, quatro raças julgadas simultaneamente. Lá na pista 1, você está vendo aí na pista 3 o Guzerá, aliás, na pista 4 tem a raça Guzerá, iniciando os seus julgamentos com a progene de mãe. Nessa imagem, você tem já a raça Tabapuã, também julgada ainda, campeonato de fêmea jovem, já bem adiantado o julgamento da raça Tabapuã. Ao lado do Guzerá, olha que miscigenação bacana de raças, mistura de sangue, já imaginou tudo isso? Junto no mesmo lugar, é aqui em Uberaba que a gente vê isso. Virando ainda um pouquinho mais para a esquerda, essa câmera vai passear para você ver essa daí, a novidade também nesta manhã de quarta-feira, a entrada da raça Cindy, que entrou com o campeonato progene de mãe também. O campeonato progene de mãe, que é sempre realizado com a inscrição, por parte dos criadores, de um casal de animais, filhos de uma mesma matriz, tem que ser um macho e uma fêmea, não importa a idade, e o julgamento é feito com a padronização, pela padronização dos lotes. O que a matriz consegue mostrar de padronização no casal de filhos? Depois vai entrar esse povo tudo aí. Irmãos desses que estão sendo julgados agora, entrarão em pista daqui a pouquinho para o campeonato progene de pai, que aí passa a ser de quatro animais avaliados. Serão quatro irmãos, filhos do mesmo pai. Tem que haver sempre um diferente, um sexo diferente, então pode ser três machos e uma fêmea, duas fêmeas e dois machos, enfim, tem que ser um de sexo diferente, pelo menos. Nesse momento estão julgando já o campeonato progene de mãe, e também o jurado eleito pelos criadores, o Márcio Diniz Júnior, que está auxiliado pelo Fausto Sequeira Gomes. E por falar em síndia, o Nelore julgado também do lado direito da pista. O Nelore começou primeiro e vai ser o último a terminar, é uma raça que tem o maior número de animais inscritos, olha lá no fundo os animais estão enquadrados, é colocou a raça Nelore já também com as suas novilhas maiores em julgamento neste momento, categoria novilha maior. E a gente falou em síndia, eu tenho aqui um grande amigo, um cara que é uma autoridade em síndia, Arthur, vem pra cá pra gente, por favor. Percorreu 180 metros do hotel até aqui, veio de Uber pra não perder o horário, e o Arthur que é uma, eu repito, uma autoridade em termos de síndia, um cara conhecedor, um técnico balizadíssimo, tá aqui com a gente agora pra iniciarmos esse julgamento, Arthur, que é um marco. Afinal de contas, sete pra oito anos atrás, o síndia voltou ao cenário, provavelmente dez anos atrás, quando um casal de bezerros foi aqui apresentado, e o pessoal lembrou, poxa, o síndia existe, na sua terra, lá em cima, ele continuou, sempre teve, e depois de que ele voltou pra Uberaba, ele nunca mais parou de crescer, hoje está aqui como a terceira maior raça, até o último dia de inscrição, isso era a segunda maior raça, praticamente 200 animais em pista. O que o síndia causou de frição no campo, é o que explica esse crescimento, Arthur, bom dia, prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Bom dia, grande abraço. Então, o síndia vem crescendo ano a ano, de uma forma consistente, os animais vêm demonstrando um nível de melhoramento efetivo, realmente, na pista, no campo, nas provas e nas fazendas, principalmente, onde novos criadores estão investindo na raça, antigos zebuzeiros, gente que tem muita experiência na pecuária, que faz uma pecuária realmente de eficiência, você está apostando no síndia como uma ferramenta que adiciona ganhos, adiciona lucro na fazenda, porque o síndia consegue converter as pastagens passadas, ele consegue aproveitar um pasto já bem maduro e sem precisar de uma suplementação. O rumen do síndia realmente é diferenciado, o gado tem se provado no campo e nas pistas, mas, sobretudo, no campo, e é esse crescimento, são esses criadores novos como Dona Bia Biagi, Sozé Humberto, Seu Adido Carmo, Renê Barbu, Dona Mariela Maldonado, são vários. Para o Nordeste, os antigos Pompeu, Borba, Manelito, Aimé, Pemparne, Júnior Teixeira, então, assim, para cá, o Adáudio que vem sendo esse baluarte na raça durante tanto tempo, família criando o síndia há mais de 80 anos. Quem trouxe o síndia, né, lá na década de 60? Seu cito que iniciou tudo, né? Então, o síndia realmente tem se comprovado nas fazendas, Daniel, e é isso que nos dá uma tranquilidade, o síndia entrega aquilo que promete, não é uma raça de moda, já são mais de 3 mil anos nos pré-desertos do Paquistão, da Índia, e agora vem para o Brasil, grandeando espaços e realmente se fincando na pecuária como uma raça muito promissora e que promete os resultados e cumpre aquilo que promete. Até porque, Arthur, eu queria que você falasse sobre isso, porque, além de técnico balizado, um cara experimentado e muito requisitado, aliás, é ligado à Associação Brasileira dos Criadores de SIND, a ABC SIND, exatamente em função dessa qualidade, dessa competência técnica, mas também é um cara muito cultural. Toda vez que a gente conversa, não dá para conversar só 15 minutos com o Arthur, não. Infelizmente, aqui no ar vai ter que ser, mas para a nossa sorte, nós vamos ter aqui os bastidores para ficar batendo papo, para aprender um pouquinho mais com ele. De onde vem essa eficiência toda? Você falou em conversão de pouca, de uma comida pobre, quase nada de pasto, em carne ou em leite, já que o síndio tem uma dupla aptidão. É de uma seleção natural desses três, quatro, cinco mil anos lá no Paquistão, que foi se formando e melhorando geneticamente aqui no Brasil, que vem essa qualidade? Justamente, Daniel. O síndio é de uma raça, de uma região pré-desértica. A chuva é muito pouca e o gado tem que realmente se manter com aquela pastagem que se formou e fenou durante o ano. Então, assim, é um gado que basicamente o seu rumen, ele é forjado para digerir e degradar celulose. Então, se você tem uma celulose de baixa qualidade e o síndio tem acesso a isso, basta ter algum volume dessa celulose, sem nada também ninguém transforma, mas um mínimo de volume de pasto, passado, seco, ele mantém aquela gordura, ele mantém aquela carne. Se você consegue aí, num período das águas, deixar esse gado numa condição um pouco melhor, aí ele explode. Realmente, o gado mostra toda a sua eficiência, ele mostra por que ele é tão ganhador. Ele não ganha no número absoluto porque ele é uma raça de médio porte. Mas em rendimento? Porém, esse é o grande trunfo do síndio. É o que paga, né, Arthur? Verdade. Um animal síndio com 16, 17 arrobas, ele já está pronto. Mas o mercado quer um animal um pouco mais pesado. O síndio consegue fazer, mas ele com 16, 17, as outras raças maiores, 16, 17, ainda falta um acabamento, falta alguma coisa. O síndio já está pronto. Então, ele é uma raça indicada, realmente, Daniel, para entrar na pecuária de ciclo curto. Para se perguntar, porque isso reverte o quê? Em precocidade. Em precocidade, justamente. Para entrar na pecuária de ciclo curto, cruzamentos industriais com o Brahma, com o Angus, com as outras taurinas bitânicas e continentais. O síndio traz esse revestimento de musculatura, ele coloca um acabamento de gordura fabuloso, e isso vem sendo provado e comprovado através de vários abates técnicos que as reunidas Castilho vêm fazendo. Outros criadores, como o síndio Raja, o próprio presidente Ronaldo Bichuete e a Porangaba, fizeram uma prova, participaram de uma prova no CP Lagoa, onde 80% dos animais síndio colocados na prova do CP apresentaram um marmoreio na carne. E desses 80%, 70% era um marmoreio significativo, ou seja, algo que realmente agrega na qualidade para os animais. Se você consegue, numa prova confinada, fazer um bom marmoreio, que a dieta não era para isso, no campo você vai ter um excelente acabamento. Então, é uma raça que, de fato, vem para somar na pecuária, com várias qualidades que o zebul precisa para ganhar mercado, para produzir carne para o mundo inteiro. O leite também é a mesma coisa. Aliás, nós estamos com o torneio leiteiro em andamento. Hoje à tarde sairá o resultado. Já houve, aliás, por indicação de criadores de síndio, o próprio Adáudio fez questão de buscar, dentro do torneio leiteiro, uma categoria que valorizasse a longevidade, a permanência em produção de uma fêmea. Isso foi adotado pela BCZ, graças a essa iniciativa do Adáudio. E isso reverteu na prova, em contexto da eficiência de produção de leite do síndio. E hoje nós vamos ter a divulgação do resultado. Já vai sair também o resultado do concurso leiteiro de fazenda, que é uma outra novidade. E isso é o que aproxima, o que a gente tem em pista, do que a gente tem que ter no pasto, né, Arthur? Justamente, Daniel. Por etapas sobre o leite, primeiro que a raça produz um leite de muita qualidade. É um leite que está aí, mais ou menos, com 4,5% de gordura, na média, das suas vacas. 4% de proteína. As vacas, sim, têm apresentado um potencial aí entre 70% e 80% de produção de leite com a beta-caseína 2 a 2. É um leite que vem sendo muito procurado hoje para quem tem intolerância à beta-caseína, lactose. E no rendimento para laticínio, essa proteína mais alta, essa gordura mais alta, dá um índice de aproveitamento bem melhor. Você precisa de um pouco menos de leite para fazer aquela mesma quantidade de queijo e manteiga, não é? É o que paga, né? O que a indústria quer, né? Isso que paga. E o síndio faz isso com muita maestria. Os animais produzem um leite de excelente qualidade. Sem necessitar de grande estrutura. É realmente um gado que está vindo aí também para se provar no leite. Sobre o torneio leiteiro, essa categoria chama-se categoria persistência. Por obrigação, a vaca para participar desse torneio leiteiro na categoria persistência, ela tem que já estar parida de, no mínimo, 180 dias, 6 meses e novamente preen. Que esse é o grande gargalo da pecuária leiteira. As vacas, quando emprenham, geralmente elas começam a diminuir a produção de leite e caem. A produção seca e o produtor mantém o alimento daquela vaca, tem que terminar, na custo, né? Custo. Então, isso tudo se traduz em eficiência, mais uma vez. A eficiência que nós falamos do corte passa para o leite. Então, essa vaca, estando com 6 meses de parida e novamente preen, ela fecha o ciclo, ela passa somente aqueles 60, 70 dias seca, que é o período que ela tem para se recuperar e isso contribui para a sua próxima produção, a qualidade na sua próxima produção e dá uma longevidade maior. Diminuir o intervalo entre o parque da longevidade e da qualidade na produção dela, porque os próprios bezerros vão ter condições aí. A habilidade é grande nisso, né, Arthur? Quer dizer, só benefícios. É uma coisa incrível o que o Cindy mostrou, graças a tudo isso que o Arthur descreveu aqui, ao longo desses anos, em que voltou para este solo onde ele está pisando agora, em grande quantidade. Eu brinquei já várias vezes, vários anos aqui com o Adalde, o Arthur está sempre aqui com a gente, que ele criou esse monstro, né? Ele produziu um monte de adversários para ele engolir o Adalde, mais ou menos isso, né? Porque, como você já falou, vários deles aqui chegaram e fizeram realmente uma seleção digna do que o Cindy pode oferecer, mas melhorando sempre, a cada vez mais. Então, a gente tem... Inclusive, hoje tem leilão de Cindy aqui no Canal do Boa, hein? Atenção, porque o Cindy do Adir, um dos grandes ícones do Zebul brasileiro, vai fazer um leilão que a gente vai descrever um pouco mais durante a nossa programação nesta quarta-feira. Hoje à noite, 6 da tarde, a Central Leilões realiza o leilão de Cindy do Adir. Quero agradecer mais uma vez o Arthur, que veio rapidinho do hotel. O cara tem 2% de gordura no corpo e veio de Uber, do hotel para cá. São 180 metros, mas está perdoado. Quero te agradecer demais a participação, Arthur. Seja sempre muito bem-vindo aqui na capital mundial do Zebul, que era índia, agora passou a ser Uberaba. E a gente vai estar aqui até o final desse julgamento, que está numeroso, está bonito, está pesado. E vai ser... Eu não queria estar na pedra dos jurados, não. Você queria, não? Então, Daniel, realmente é aquela... é aquela árdua tarefa de julgar o que é bom, mas isso vai favorecer demais a raça, porque ele vai estar julgando aqui, realmente, o que tem de melhor na raça Cindy, os criadores que trazem animais, pessoas e bull. Eles fazem uma pré-seleção em casa e só pisa, realmente, nessa pista. Aqueles animais que têm um alto valor genético e aqueles animais que realmente se diferenciam na morfologia, está certo? Boa sorte a todos no julgamento. Está só começando. A pista está vermelha de Cindy. Um gado maravilhoso. Realmente, parabenizo a todos os expositores. Capricharam demais no gado esse ano. Parabéns mesmo. Parabéns ao canal do Boi. Parabéns a você, Daniel, por essa cobertura e esse apoio que você vem dando para a raça Cindy, sempre com muita alegria e com muita competência. Obrigado. O Arthur está agindo. O cara é técnico, o cara é completo. É o Coringa. Sabe aquele Coringa do time que você entrega a bola para ele? Então, resolve. É ele. Bom, a Esposição e Bull vai continuar, discutivelmente, até sábado. A gente vai encerrar agora o Bom Dia Produtor aqui na nossa programação, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais informações ao longo da nossa programação. Então, a gente deseja a você uma ótima quarta-feira. Amanhã, 7h15. Bom Dia Produtor. Horário de Brasília. Bom Dia Produtor. Volta. E eu volto a qualquer momento junto com Jorge Zaidan e toda a nossa equipe aqui do Parque Fernando Costa aqui da 83ª Expo Zebu. Fique agora com a prestação dos serviços da Matsuda. Tchau.